Como que é o Ministério da Infraestrutura? Tipo, o prédio, você tem um prédio? Temos, assim, o que é o Ministério da Infraestrutura? Fisicamente falando. Como estrutura. Vamos lá, como estrutura. Você tem a sede do Ministério da Infraestrutura, que é um prédio que fica na Esplanada, né? O Bloco R lá na Esplanada, é o primeiro prédio depois do Ministério da Justiça. Ele tem lá um anexo, então, vamos dizer, a estrutura de gabinete, secretaria executiva e as secretarias finalísticas, que são quatro, mais o DENATRAN. Então, o que você tem lá? Secretaria Nacional de Transporte Terrestre. Então, pega o transporte rodoviário e ferroviário. Secretaria Nacional de Aviação Civil. Secretaria Nacional de Postos, Transportes e Aquaviários. E a Secretaria de Fomento, Planejamento e Parceria, que é quem estrutura os projetos de longo prazo, faz planejamento de longo prazo, etc. E mais o Departamento Nacional de Trânsito. Então, isso tudo funciona naquele prédio da sede lá dos planados ministérios. Você tem uma autarquia, que é o Departamento Nacional de Estrutura de Transportes, que fica no outro prédio. E está espalhado, está desdobrado em todo o território nacional. O que é exatamente uma autarquia? É uma entidade, vamos dizer assim, que ela tem autonomia. Não é um órgão da administração, mas sim uma entidade da administração. Então, em tese, ela tem autonomia orçamentária, financeira e administrativa. Entendi. Por que em tese? É porque no final das contas não tem porra nenhuma. Ela recebe um orçamento. Pô, meu amigo, isso aqui que você tem, foda-se. Você não tem autonomia porra nenhuma. É o que é, né? Vamos ser claros. A vida como ela é, né? Aí você tem três agências reguladoras. O DENIT é bem desdobrado no terreno. Você tem 26 superintendências, 127 unidades locais. Você tem sete empresas portuárias, que são as companhias DOCS que a gente está começando a vender. Entregamos hoje o estudo da venda da Companhia DOCS do Espírito Santo no Tribunal de Contas da União. Santos está quase pronto, Itajaí está quase pronto, São Sebastião está quase pronto. E prepara Bahia, Rio de Janeiro, Pará, vão vender todas, né? Obviamente, esse é um projeto de mais pernas. A gente consegue fazer quatro privatizações até o final do ano que vem. E a primeira já está no TCU. Os outros estudos estão praticamente prontos também. Por que vocês têm esse limite de quatro? Por que vocês não poderiam só privatizar a porra toda, que nem o Guedes tinha prometido? O problema é o seguinte. Aí você tem que entender a perna. Porque assim, você fazer um estudo desse, você vai para campo, você levanta todos os contratos, você faz do Dirigens, você levanta passivo, você vai na Justiça trabalhista, vê todos os passivos trabalhistas. Então não trabalha do caramba para estruturar um projeto desse. Depois debate com a sociedade, vê as questões regulatórias, arruma todo o contrato, manda para o TCU, faz audiência pública. Você não consegue, você diz assim, vou vender às oito. Você não vai ter perna para tocar às oito. Então toca quatro, faz quatro. Quando acabar as quatro, você toca mais quatro. Pode crer. O perna, quando você diz, é realmente funcionalismo público. Você não tem braço para fazer tudo. Não tem estrutura burocrática. Você vê, a gente já fez 71 leilões de concessão. Fizemos pra caramba. Foi o que mais fez. Ninguém fez tanto quanto a gente. Nunca ninguém fez o que a gente fez. Agora mesmo assim, e a gente está ali, eu tenho que ampliar os braços de estruturação. Então hoje eu faço estruturação com o mercado, faço com o Banco Mundial, então uso multilaterais, faço com o BNDES e faço internamente. Porra, é para dar conta de fazer o máximo de projetos que a gente... E assim, o que a gente botou na carteira lá no início de 2019 é mais ou menos o que a gente vai entregar. Mas o negócio foi bem projetado, porque assim, achar que até o time você tem que pensar, por exemplo, vou fazer o leilão de Dutra e 381 no segundo semestre. Qual que eu tenho que fazer primeiro? Até isso você tem que pensar. Vou fazer Dutra primeiro, depois eu faço 381. Por quê? Porque Dutra é muito atrativo e às vezes as empresas ficam assim, pô, Dutra está aí. Pô, apareceu 381, não, não vou entrar não, porque eu vou me preservar para a Dutra. Vou esperar a Dutra, porque eu tenho que brigar pela Dutra. Porque entrar numa Dutra significa comprometer o balanço, porque você vai ter que ir no mercado, pegar 15 bi para fazer investimento e tal. Então faz o seguinte, faz Dutra primeiro. Os caras vão se matar, você pega quem sobrou e traz aqui para 381. Tem gente que não vai entrar na Dutra. Não, Dutra é carnificina. Já vou direto estudar 381, porque eu prefiro pegar três ativos de médio investimento do que pegar um de grande, um grande porte. Porque a briga aqui vai ser pesada, é para quem tem muito fôlego financeiro. Vou fazer leilão da sexta rodada antes, vou deixar Congonhas e Santos Dumont por último. Por que tem que ser por último? São os ativos mais atraentes. Então eu tenho que manter o mercado sempre olhando para mim. E eu tenho que manter a infra-air funcionando até passar tudo para a iniciativa privada. Então essas coisas têm que ser pensadas. Por exemplo, eu não podia fazer uma privatização portuária começando por Santos, porque é o caso mais complexo. Vamos fazer Espírito Santo primeiro? Por quê? Eu aprendo. Aprendo as dificuldades regulatórias, aprendo a questão dos contratos, elimino a resistência. Aí você faz, fez, foi sucesso, veio uma porrada de cara grande, participou do leilão, fundo de investimento, não sei o quê, quebrou a resistência. Agora vamos fazer Santos. Mais ou menos assim, tudo isso é pensado. É uma estratégia interessante. Boa. Boa.